Oi gente, eu tô olhando para os dois lados aqui para ver se tá certo o foco, sabe como? Enfim, segunda-feira fazendo vídeo e esse vídeo na verdade era para ter saído uma semana depois do dia dos namorados, uma semana depois não, logo depois do dia dos namorados, o dia dos namorados foi na sexta-feira era para ter saído na segunda, que foi semana passada, mas como eu tirei umas fériazinhas e não publiquei nem o vídeo a semana toda passada, eu resolvi manter o mesmo tema que eu iria fazer e postar essa semana, até porque de qualquer forma esse vídeo sairia depois do dia dos namorados, então, sabe, não vi necessidade de mudar o tema e tal e de qualquer forma eu ia postar depois do dia dos namorados porque eu queria colocar no fim do vídeo as imagens dos trabalhos que a gente fez e como que a gente passou o dia dos namorados aqui em casa então o tema do vídeo é dia dos namorados em família, acho, ainda não sei direito como que eu vou falar como que eu vou fazer o tema desse vídeo, mas enfim são atividades, é a maneira que a gente comemora o dia dos namorados aqui em casa já faz algum tempo que a gente comemora assim porque quando a gente foi morar fora, a gente comemorava o dia do São Valentim que é em fevereiro e o dia de São Valentim, ele não é comemorado necessariamente o dia dos namorados não é comemorado só os namorados, como é aqui ele é comemorado, na verdade, né, entre os amigos entre parentes, entre, né, namorados entre, né, enfim e aqui é muito, assim, limitado é só namorado mesmo então, quando a gente voltou pra cá a gente resolveu, como não tinha dia do São Valentim a gente resolveu comemorar como a gente comemorava antes que era, é... que é comemorar o amor no geral então, a gente estipulou que a nossa família iria comemorar o amor não necessariamente o dia dos namorados iria comemorar o amor é uma celebração do amor da união e, óbvio, da união em família da união, né, do amor entre irmãos do amor, óbvio, entre eu e meu marido do amor entre a família do amor de pai e mãe do amor de mãe pra filho de pai pra filho, enfim a gente comemora o amor no geral no dia dos namorados então, é... foi muito rápido pra mim, na verdade na quarta-feira que eu me dei conta que sexta ia ser o dia dos namorados eu falei, nossa, o que eu vou fazer e tal como é que eu vou fazer daí eu sempre uso eu sempre comento com vocês sobre esse... eu até vou mostrar pra vocês e peço desculpa que a minha... a tela do meu... do meu celular tá rachada mas eu já tô pra trocar de celular mas enfim, é esse... eu uso muito esse... essa aplicação aqui, ó que é a Pinterest tá vendo, hein? o pezinho ali no meio entre o Twitter e o Instagram tá vendo? Pinterest essa... essa... essa aplicação é maravilhosa dá ideias de tudo dá ideias de receita e tal, como é que ela é dá ideias de receitas dá ideias... tem moda enfim, depende do que você colocar tá? aí tem aqui em cima o site de... um negocinho de busca tá vendo que tem aqui um negocinho que você pode buscar nessa lupa ali opa enfim naquela lupa o que que eu faço? pra ter ideias eu busco é... Valentine's Day Valentine's... eu geralmente busco em inglês porque tem muito mais coisa no Pinterest em inglês então se você for buscar mesmo que você não saiba inglês você pode fazer a busca em inglês e ver como é que funciona pra... né? o que você quer em inglês e eu inclusive fiz você pode daí fazer no teu perfil painéis que você pode colocar daí guardar tipo arquivar as coisas que você mais gostou eu tenho vários painéis ó esse é o meu perfil no Pinterest ó e eu tenho vários painéis tenho painéis de ideias pra pra lancheira ideias pro Natal ideias pra aniversário de criança que eu gosto ideia de decoração enfim e um dos painéis que eu gosto e que eu tenho e que justamente eu fiz na quarta-feira quando eu comecei a buscar ideias pra fazer de como celebrar o meu dia dos namorados não o meu dia do amor né o nosso dia do amor é... buscando isso eu fiz um outro painel que é Valentine's Day for Kids é o meu painel ó então o que que eu achei nesse... o que que eu achei no Pinterest de ideias pra dia dos namorados achei é... bebidas cor-de-rosas ó com chantilly bebidas que não tem álcool nenhum bebidas com álcool também tem aqui tem de tudo é... achei ideias de de coisa pra fazer ó que você pode fazer com com fio tá vendo você faz o molde aí com fio e cola você faz um coração que você pode tá vendo então assim várias coisas eu achei ó bebidas aqui com refrigerante tá vendo e o que eu resolvi fazer foi essa aqui ó que eu achei uma delícia eu peguei pão só não usei morango né porque tava muito em cima e eu não conseguia achar morango mas enfim eu vou falar pra vocês agora ali atrás então todas as ideias que eu tive pro nosso dia dos namorados do dia do amor aqui em casa foi realmente tirada do pinterest que é essa aplicação que eu na verdade uso pra tudo pra festa de aniversário agora eu vou fazer uma festa de aniversário do thomas que vai ser que ele quer o tema do minecraft que é um joguinho de computador de videogame e eu tiro todas as ideias desse e eu acabo fazendo toda a decoração eu tiro todas as ideias do pinterest então eu vou mostrar pra vocês como foi o dia dos namorados da família Logan Ferreira os meus filhos estão os meus filhos estão jogando videogame lá embaixo por isso que tem uns gritos aí vira e mexe vocês vão escutar uns gritinhos é enfim a gente acordou de manhãzinha cedo de manhã bem cedinho eu fiz com um pão ó eu fiz com um pão é eu na verdade essas fotos eu vou colocar todas no fim do vídeo eu fiz com um pãozinho eu fiz umas torradinhas com manteiga em forma de coração aí eu comprei chantilly aí eu misturei eu botava chantilly e botava esse yo-yo cream porque eu não achei Nutella então eu comprei o yo-yo cream então eu fiz tipo uma uma tortinha um um em cima do outro eram três que daí eu eu recheei né ó eram três torradinhas e eu recheei coloquei uma em cima da outra com esse yo-yo cream e por cima eu coloquei o chantilly de bebida eu fiz uma bebidinha corde rosa com iogurte eu tinha iogurte não sabia como fazer a bebida corde rosa eu queria uma bebida corde rosa pra eles tomarem de café da manhã e daí fui fui pensei pensei até que eu achei iogurte corde rosa na minha geladeira daí eu misturei com um pouquinho de leite bati ficou bem gostoso pus um pouquinho de leite condensado e pus chantilly em cima então ficou essa bebidinha aqui do lado corde rosa com chantilly em cima esse foi o café da manhã antes disso na noite anterior eu tinha já colocado uns balões corde rosa porque eu sempre tenho um balão aqui em casa então aqui vocês podem ver que eu coloquei em cima da mesa coloquei balões corde rosa e vermelho até a bebê tomou ó tomou essa essa bebidinha ali ó aqui em cima aqui em cima meu filho tomando balão corde rosa e como ficou a mesa daí com a tortinha com a tortinha que eu fiz com o pão né enfim esse foi o café da manhã durante o dia eu fiz atividades eu fiz uma árvore e pedi pra eles fazerem atividades né então a gente cortou um tronco de árvore eu tinha um papel tem um papel rolo enorme que um amigo nosso deu muito papel sabe porque eu tô fazendo a festa do aniversário do meu filho então eu tô precisando de bastante papel então ele me deu de presente um rolo enorme de papel aproveitei cortei isso eu tive a ideia um dia antes cortei o tronco da árvore com esse papel aí cortei a copa da árvore a parte de cima e eu tinha crepom verde então eu pedi pras crianças eles na verdade cortaram a parte de baixo que foi o tronco e eu ajudei eles a cortarem a parte de cima aí eles colaram o verde ó o verde eles colaram o crepom eles colaram papel crepom e daí eles eu pedi pra eles eu cortei uns papeizinhos em forma de coração tá vendo e eu pedi pra eles colocarem o que que significa família pra eles opa foco e eu pedi pra eles escreverem tudo que eles sentiam com relação ao amor à família à união um ao outro ao irmão qual que era o sentimento dele com o irmão então eles escreveram milhares de coisas e eu pedi daí o que eu fiz eu colei eu vou mostrar pra vocês direitinho onde tá eu colei na entrada da nossa escada quando a gente sobe pra ir pro segundo andar tem a parede ali eu colei justo ali a árvore e eles colaram os coraçõezinhos escritos o que eles o que eles sentiam eu falei escreve um coraçãozinho pro pai escreve um coraçãozinho pra mãe o que você sente por nós o que você sente pelo irmão escreve um coraçãozinho pro irmão escreve um coraçãozinho pra irmã escreva daí o que você sente o que você acha importante na família o que você mais gosta da família então eles escreveram diversas coisas ó aí eu vou mostrar mais ou menos o que eles escreveram ó lá ó eles fizeram tá vendo o coraçãozinho de papel aqui tá escrito eu valorizo bastante a lealdade e a minha família porque ela me defende e me ama bastante esse foi do Nicolas então ele escreveu esse coraçãozinho e ele colou na árvore que é a árvore da família né eu coloquei o nome como a árvore batizei como a árvore da família aí escreveu outro coraçãozinho ó aí é o que ele escreveu eu amo meu pai porque ele me protege de todo mal Nicolas também aí enfim aqui eu não coloquei nenhum do Thomas mas eu vou mostrar direitinho pra vocês todas essas fotos vão estar no final do vídeo mas no fim do dia a gente fez bolacha bolacha é uma coisa que a gente sempre faz todo ano essas bolachas então todo ano eu só mudo as atividades tem ano que eu faço certas atividades essa atividade da árvore eu inventei esse ano então a gente fez ano que vem vai ser outra atividade é uma atividade assim que tem a ver você tem que pensar numa atividade bacana pros filhos fazerem juntos e que faça ele expressar o amor ano passado eu lembro que eu tinha dado um coração enorme pra eles de vermelho um pra cada um pra eles colarem e escreverem coisas que eles achavam importante nesse dia no dia do amor então eles escreveram muita coisa bacana pintaram colaram passaram glitter o ano retrasado eu lembro que eu tinha dado uma pilha de revistas pra eles pra eles recortarem imagens que pra eles significavam um amor e significavam o que eles sentiam pela nossa família ou como eles viam a nossa família então eles cortaram muita coisa bacana das revistas colaram então assim cada ano é uma atividade diferente eu gostei bastante desse da árvore foi uma ideia que eu tive na hora porque eu tinha papel bastante daí eu falei meu, vou fazer uma árvore aí eu pensei meu, mas a parte de cima porque o meu papel é só marrom e eu pensei nossa, mas a parte de cima como eu vou fazer e daí eu comecei a fuçar nas minhas coisas achei crepom verde do aniversário passado do Thomas que foi da copa se não me engano e eu tinha muito crepom verde e amarelo e eu achei crepom verde e eu falei ah, eu vou pedir pra eles colarem fazer a copa e depois pendurar como se fosse frutos os coraçãozinhos que eu também cortei daí coraçãozinho e daí eles escreveram nos coraçãozinhos tudo escreveram mensagens muito fofas um pro outro eu amo meu irmão porque ele me protege ele me defende aí o outro ah, eu amo minha irmãzinha quero proteger ela pra sempre quero, sabe cuidar e não sei o que então eles escreveram muita coisa e colaram na árvore e eu pensei também em deixar a árvore num espaço onde a gente passasse todo o tempo e olhasse relembrasse e nada e um lugar perfeito aqui em casa pra isso é justamente na escada quando a gente sobe pro segundo andar que são os quartos a gente tá sempre subindo, descendo subindo, descendo e a árvore fica justamente ali na parede da escada então achei super bacana biscoito a gente faz todo ano é básico e essa massa que eu encontrei foi uma das melhores massas que é feita com leite condensado e daí eu tenho já os cortadores de coração então eu já já dou pra eles e eles mesmo cortam eu só faço a massa e daí eles eles ficam daí é eles ficam com o trabalho de cortar são vários corações de diversos tamanhos e daí o final é as bolachinhas ó bolachinha de coração que no final eles comem é um dia antes na quinta-feira eu montei uma caixa é a caixa da família ó é uma caixa de sapato que eu achei um papel de presente embalei aí eu abri uma rachadurinha assim em cima tipo um tipo um cofrinho sabe uma rachadurinha assim ó ó lá e pus embaixo caixa da família deixei ali na escada do lado da árvore o que que é deixei com um montinho de papel e uma caneta então ali é toda eu vou deixar daí acho que um mês o mês todo talvez ali vou deixar bastante tempo qualquer coisa que eles estiverem sentindo falei pra eles essa caixa vai ficar aqui por tempo indeterminado vou deixar ela ali no cantinho da escada do lado da árvore e qualquer coisa que vocês estiverem sentindo seja coisa boa seja coisa ruim seja um medo seja uma dúvida absolutamente qualquer coisa sentem ali na escada peguem a caneta peguem o papelzinho que tá do lado e escreva escreve teu nome e põe a mãe de tempo em tempo vai dar uma olhada e vai ajudar vocês no que for preciso então assim isso eu achei bacana isso na verdade eu tirei de uma ideia da Jojo que é a minha babá preferida lá aquela super nanny não é brasileira é a inglesa a Jojo e é Jo Frost não é o nome dela e ela é maravilhosa adoro e eu tirei essa ideia porque eu pensei porque eles estão agora numa fase onde eles estão segurando muita coisa principalmente o Nicolas porque ele quer se sentir ele é o irmão mais velho então ele quer se sentir mais forte pra todo mundo ele já tá naquela fase de mostrar sabe não mostrar nenhum tipo de fraqueza sabe como e eu senti uma necessidade bacana eu achei legal deixar essa caixa ali e eu falei absolutamente qualquer coisa vocês podem escrever aqui qualquer coisa falei e vai ficar lá na verdade eu não olhei ainda foi uma semana agora vai fazer uma semana e já fez uma semana já fez uma semana e ainda não olhei mas vou dar uma olhadinha e eu falei pra eles escreverem de tudo então achei isso bacana também principalmente considerando a fase que os meus filhos estão no final do vídeo foi o que eu falei vou colocar tudo lembrando que a maioria das ideias eu tirei do Pinterest e assim a gente resolveu realmente celebrar o amor a gente acha que a gente que eu digo é o meu marido a gente acha que a data de dia dos namorados é muito superficial principalmente pras crianças não faz o menor sentido e não tem uma data quer dizer desculpa não existe uma data no Brasil onde se celebra o amor não existe tem o dia de Santo Antônio mas ninguém celebra o dia de Santo Antônio e isso é meio sabe quer dizer tem o dia dos namorados mas não tem o dia que todo mundo celebra o amor no geral tipo aí tem o dia das mães dia dos pais dia do irmão que eu nunca vi ninguém celebrar o dia da família que eu também nunca vi ninguém celebrar a menos que eles geralmente nos colégios eles mudam o dia dos pais para o dia da família mas enfim não existe assim então a gente resolveu realmente que pra gente não faz o menor sentido eu e o meu marido a gente faz enfim a gente comora o dia dos namorados o tempo todo eu e ele e na verdade é assim que tem que ser então a gente fez o dia dos namorados um dia importante para todo mundo para que celebre realmente o amor entre todos nós e isso é uma coisa que fixou e a gente gosta bastante enfim gente esse vídeo já está ficando longo no final do vídeo então eu vou colocar as fotinhos de como foi o nosso dia dia dos namorados o dia do amor o dia do amor da família eu ainda não sei como vai ser o tema desse vídeo mas eu vou eu vou dar uma olhada então tá gente é isso espero que vocês tenham gostado da dica e de todas as dicas e até o próximo vídeo beijo tchau do you know the muffin man the muffin man the muffin man do you know the muffin man who lives on Drury Lane do you know the muffin man the muffin man the muffin man do you know the muffin man who lives on Drury Lane yes we know the muffin man the muffin man the muffin man yes we know the muffin man who lives on Drury Lane yes we know the muffin man who lives on Drury Lane yes we know the muffin man the muffin man the muffin man yes we know the muffin man yes we know